Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer perfumes provocantes, perfumes que deixam aquele rastro sensual, sabe gente? Perfumes que, né? Quando você passa, você chama atenção, você fica mais provocante mesmo, você se sente mais provocante, você chama atenção e você percebe isso. Alguns desses perfumes que eu vou falar aqui foram experiências próprias, outras foram pessoas que me relataram, né? Alguma situação, assim, que aconteceu. Então, assim, realmente, todos esses aqui que eu selecionei, na minha opinião, são perfumes muito provocantes, perfumes que deixam um rastro sensual. Vou começar aqui pelo Lepine da Marrogani, esse perfume é maravilhoso. Ele é um oriental amadeirado. Ele tem langue-langue, que dizem que é afrodisíaca, né gente? Então, assim, esse perfume, ele é muito, ele é muito, 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 muito bom, gente. Eu confesso que quando eu conheci esse perfume, eu, assim, eu conheci através de amostra, é aquela coisa, amostra serve pra você ter uma ideia do cheiro, da fragrância. Mas, assim, não serve, não dá pra você avaliar desempenho de uma fragrância por uma amostra, né? É, amostra geralmente são primeiras impressões, assim, não dá nem pra você falar muito, dá pra falar do cheiro. Mas nem de desempenho você não dá pra falar com amostra, gente. E, assim, eu confesso que você, quem viu o vídeo, eu fiquei um pouco decepcionada com ele, porque eu achava que pelo frasco ele tinha uma proposta, assim, mais dark, mais bombástica, né? Ele não é uma bomba, mas é um perfume, assim, muito marcante, aquele perfume que deixa um rastro, um rastro sensual, como eu falei, deixa um rastro, assim, de, sabe, das pessoas quererem saber. Eu já recebi elogio do público masculino com esse perfume, gente, sabe? E, assim, é um perfume que se você tá naquele, tem dias que a gente tá com a vibe mais, assim, né, sensual, e a gente quer um perfume, assim, nessa vibe. Nesse dia, se você tiver o Lepini, use o Lepini, que você vai fazer sucesso. E, né, passa numa loja, gente, conhece, na loja Marrogani. Quem não conhece, na sua cidade não tem loja Marrogani, experimenta, procura um decante com o Guido. O Guido Decante tem decante da Marrogani. E você vai se apaixonar por essa fragrância. É uma fragrância extremamente provocante. O outro também que eu acho muito, muito, muito provocante é o Ilia Secreto, gente. Esse perfume é muito, muito provocante. Esse perfume é, hum, gente, é maravilhoso. Esse perfume é um dos perfumes, assim, favoritos, meio da vida, assim, nacionais favoritos. Mas é o Ilia Secreto. Eu já, né, tive um, quase acabei, né, ainda tem um decante dele. É um perfume assim que na minha coleção, faço questão sempre de ter, tem uns três ou quatro decantes desse perfume. Confesso que não tô usando muito, porque são muitos perfumes, né, às vezes a gente esquece lá no cantinho. Mas esse perfume, ele é quente, ele é sensual, ele é doce. Ele tem uma mistura bem provocante, né, e que faz as pessoas, né, que ele chama atenção fácil. Várias vezes já me perguntaram qual perfume que eu tava usando por conta do Ilia Secreto. Então é um perfume realmente muito provocante. Acho muito sensual. Maravilhoso, gente. Eu amo. Não tem mais o que falar desse perfume. Já falei várias vezes dele em vídeo. E, assim, é um perfume que realmente não falta na minha coleção. Agora o absinto, gente, da água de cheiro. É. Ai, gente, o absinto oriental, floral. Muito, muito gostoso. E, por incrível que pareça, gente, que eu achei, eu procurei no Fragantica, ele tem anis, baunilha e tuberosa. Três notas. Esse perfume, ele é de 89, né, um pouquinho velhinho. Brincadeira. Não, se fosse contar pela idade, né, um jovenzinho. Mas, assim, é um perfume bem gostoso, né, gente. Ele, a proposta dele, quando ele foi lançado, ele já foi lançado com essa proposta. De um perfume provocante, né. Porque ele, no comercial dele, dizia que ele era proibido para menores de 18 anos. Então, assim, é uma proposta, assim, já provocante, bem ousada, né. Então, ele é muito, muito gostoso, muito provocante, bem sensual esse perfume, gente. Muito, muito, muito. Pra quem não sabe, né, quem tá novo nesse meio de perfume, já muita gente sabe. Mas tem gente que tá chegando agora e não sabe. O Abicinto, ele é inspirado no Poison. E ele é muito parecido, gente. Ele é muito... Eu já tive um... Uma miniatura do Poison. Eu não usava, porque eu tinha pena, né. Às vezes, quando eu passava no pulso, o cheiro é muito semelhante. Muito, muito. Dizem que ele já foi mais bomba, mais forte. Mas ele não é, assim, um perfuminho qualquer, não, gente. Ele não é uma aguinha, não. Não se trouxe o rolo na aguinha. Mas é um perfume ainda muito marcante. O meu, infelizmente, gente, ó, ele não tá mais... Ah, agora borrifou. Ele não tava borrifando. Eu tentei usar essa semana. Ele não borrifou. Fiquei bem frustrada. Pensei que tinha quebrado, né. Mas com a minha felicidade, não. Ele tá aqui. Uso pouco, porque também esqueço. Mas é um perfume, assim, bem provocante, bem sensual. Outro também, gente, que é muito, muito, muito provocante. O nome já diz, né. Egeo Provoque, gente. Esse meu foi o último que sobrou. Eu peguei vários perfumes desse aqui. Quando ele saiu, né, eu peguei bastante, porque não ia ter mais. E aí, eu vendi a maioria e deixei um, né, pra mim e pra lá. E o nome dele, gente, já diz tudo. Egeo Provoque. O meu, o líquido já tá mais escuro. Ele não era assim escuro o líquido, não, ó. Tá vendo? O líquido dele tá mais escuro. Ele era mais claro. E esse perfume, gente, ele é muito, ele é muito provocante. Ele é muito provocante. Ele deixa um rastro bem sensual, gente. Ele é delicioso. Eu acho ele um Egeo Sedusa. É, menos, menos, o Egeo Sedusa é mais aquela coisa de uva, de vinho. Ele não. Ele tem o que, assim, do Sedusa. Lembra o Sedusa. Mas eu acho ele, assim, mais provocante, mais sensual do que o Sedusa, sabe? Os dois são na mesma vai. E não sou só, não, sou só eu que percebe isso. Já conheci pessoas que dizem que também sentiram algo do Sedusa nesse perfume aqui, né? Ele é um perfume, ele é compartilhável, né? Ele é compartilhável. Na época que ele foi lançado, não sei se as pessoas lembram, mas ele tinha, assim, essa proposta mesmo de ser um perfume compartilhável. É, ele tem uma doçura, ele tem âmbar. Ele é bem gostoso, gente. Eu não uso, olha, gente, eu uso pouco esse perfume. Eu vou usar mais, claro, porque eu não vou deixar de usar, né? Porque ele foi descontinuado. Eu vou usar mais, mais assim, vou usar, né? Um passimônia, como dizem, pra não acabar. Porque, assim, o Boticário não costuma trazer sempre perfumes de volta. Esse daqui, já tem muito tempo que ele vier naquela coleção, né? Das Sete Tentações, né? Dos Egeus. E ele veio. E ele fez muito sucesso, assim, como o Sedusa. Então, assim, ele ainda ficou um tempo. O Sedusa saiu logo e ele ainda ficou um bom tempo no catálogo. Depois o Boticário tirou. Mas, assim, é... Uma pena, uma pena mesmo. Outro perfume, gente, que ele é extremamente sensual. Ai, ele é oriental feminino. Oriental floral feminino da Marroquia, o Zanzibá. Gente, esse perfume... Ai, gente, eu amo esse cheiro. É um cheiro, assim, provocante, sedutor, sabe? E, pra quem não sabe, né? Inspirado num Dolce & Gabbana Red. E é um perfume extremamente sedutor. Muita gente tem medo desse perfume por causa dessa questão. De ele ser assabonetado. Mas ele não é um assabonetado, assim... É... Muito... Sabe? Muito pesado. Ele é um assabonetado sensual, provocante. Muito gostoso. Outro dia, eu tava conversando com uma amiga minha. Que ela me contando a história de uma pessoa que não suportava o Dolce & Gabbana Red. E ele é muito, muito, gente... Os perfumes da Marroquia, realmente, eles seguem aquela linha. Eles vão... Às vezes, eles são um pouco mais suaves, né? Mais adequados ao nosso clima. Mas ele segue a tendência olfativa, sim. A maioria lembra muito... Isso aqui lembra muito o Dolce & Gabbana Red. Ele é um pouco mais suave, mas... É sim. E a amiga minha tava falando uma história sobre o Dolce & Gabbana Red. Que uma amiga dela dizia que era um perfume de velho. Que era um perfume datado e que não gostava e tal. E ela obrigou a amiga dela a usar o Dolce & Gabbana Red pra ir numa festa. Ela obrigou. Ela disse, eu quero ver você ir pra uma festa e você não chamar atenção com esse perfume. Resultado. A amiga dela foi, né? Com o perfume obrigada. E fez muito sucesso esse perfume, né? Ela disse que chamou muita atenção do público masculino com esse perfume. No caso, o Dolce & Gabbana Red. Que o cheiro é o mesmo. E acabou que a menina comprou um Dolce & Gabbana Red. Então, esse perfume aqui, ele é muito, extremamente sensual. Eu quero comprar o óleo, né? O óleo em creme da Marrogani. Pra potencializar o cheiro, né? Pra ficar mais marcante. Ele é marcante. Agora eu tenho que dar bastante borrifadas. E vou comprar o óleo pra ficar mais potente. Porque ele é extremamente sensual. Deixa um rastro muito sensual esse perfume, com certeza. Não tenho dúvida. Outros dois também. Que, assim, são muito, muito sensuais. Chamam muita atenção. São provocantes. É o Glamour Secret Black. Do Boticário, gente. Uma delícia esse perfume. Uma delícia. Muito gostoso. Acho que tá com problema essa tampa. Ah, ele tem um doce. Um doce adulto. Um doce provocante. Um doce sensual. Um doce maravilhoso, gente. Muito, muito gostoso esse perfume. Eu demorei de comprar até esse perfume. Aliás, acho que eu tive uma vez. Desapeguei logo no início do canal. Depois eu senti saudade. E comprei. E, assim, amei o cheiro. Porque, assim, na época eu tava... Doce, 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 doce bala, sabe? E aí, quando eu comprei, eu fiquei, assim, achando... Poxa, não é aquele doce balinha, né? Mas ele, não. Ele é um doce mulher a um. Doce provocante. Muito, muito, muito gostoso. Tenho certeza que muita gente concorda comigo. Que esse perfume chama muita atenção. Sempre que eu falo dele, alguma pessoa faz algum comentário no vídeo. Sobre esse perfume. Sobre o quanto ele é sensual. Sobre o quanto ele é provocante. E é um perfume que, realmente, também, né? Na minha coleção, ele sempre terá. E outro que eu já chamei bastante atenção com ele, assim... É o Una Intenso. Né, gente? Esse Una Intenso... Ele é um chifre floral. Né? Mas ele tem algo, assim... Gourmand. Ele tem chocolate, né? Ele não fala nada sobre ser Gourmand. Mas ele tem... O chocolate dele é bem evidente, gente. É um perfume doce. Não é doce balinha. Ele me lembra muito o Angel Muse. O Angel Muse mais usável. Não tão carregado. O Angel Muse não é tão carregado no Pacholi. E esse aqui ainda é menos ainda. Mas é um perfume extremamente provocante. E quando eu uso esse perfume, eu recebo elogios. É incrível. É um perfume maravilhoso. Né? É... Vamos fazer uma campanha pra Natura trazer esse perfume de volta. Pra que eu possa usá-lo, assim, com vontade, né? Pra que eu possa secar, né? E poder comprar outro. E fazer backup. Tá, gente? É maravilhoso esse cheiro, gente. Espero que uma hora volte pra gente poder, né? Pra vocês poderem sentir o que eu tô falando. É um perfume extremamente provocante. E assim, gente, foi perceber aqui que tem alguns perfumes desses que eu citei, assim, que são provocantes. Que seguem a mesma, né? Tendência. Que são orientais, né? Hoje eu provoque um oriental. Um oriental feminino. O lepine oriental amadeirado. Também oriental. Oriental feminino. Então, assim, eu acho que vai bem nessa vibe dos perfumes orientais, né? Serem perfumes, assim, mais provocantes, mais sensuais. Né, gente? Eu acho que é bem por aí. Tá bom, gente? Espero que gostem do vídeo. Diga aí quais os perfumes que vocês acham que tem essa vibe provocante, sensual. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.